Eu vou começar hoje falando sobre uma preocupação que acho que é a maior de todo político, que depende de votos, não é? Quando cai a popularidade, você faz o quê? Bem, ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com alguns ministros para falar sobre avanço do preço dos alimentos. Você sabe que a popularidade do presidente Lula tem caído de acordo com as últimas sondagens, as últimas pesquisas. E tem caído especialmente naquele eleitorado que levou o PT de volta ao poder, a uma luz amarela acesa agora em Brasília. Nessa reunião, participaram o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e eles ouviram do presidente Lula uma cobrança. No entendimento do presidente, se a popularidade dele está caindo, é porque tem alguma coisa que não está bem. E o que seria isso? A alta no preço dos alimentos. A inflação de fevereiro fechou em 0,83 no índice oficial IPCA, pressionada principalmente por alimentos e bebidas, que só nesse mês subiram quase 1%. É bastante. Altas maiores no feijão, no arroz, na batata, na cenoura. Em dois meses, esses itens básicos do consumo do brasileiro somam alta de mais de 10%, só em dois meses. Os ministros acalmaram o presidente, falando, calma, presidente, tudo já já vai melhorar, tem uma questão climática que vai se normalizar, há também o plano de safra que vai injetar dinheiro na agricultura. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que, em relação ao preço do arroz, há uma expectativa de queda até abril. Por exemplo, os casos de arroz, né? O arroz, sim, no final do ano teve um aumento no preço do arroz no supermercado, na entre safra. Lembrar que o Rio Grande do Sul produz praticamente 85% do arroz produzido no Brasil e consumido no Brasil, e que tivemos enchentes no Rio Grande do Sul, exatamente nas áreas produtoras, o que deu certa instabilidade. O fato é que estamos com a folheta em torno de 10% no Rio Grande do Sul, e os preços aos produtores já desceram de R$ 120,00 para em torno de R$ 100,00 a saca. O que esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram, porque são, as pessoas falam, ó, o governo disse que o arroz baixou, mas eu estou comprando aqui e ainda não baixou, ó, o produtor já baixou. O presidente da República também planeja reuniões a partir da semana que vem com os setores do agro, que bom, não é? De fato, falta essa proximidade para não só criar um vínculo, ou pelo menos tentar criar um vínculo maior com esse setor, mas também para falar a respeito de alta do preço dos alimentos. Sobre a popularidade do presidente Lula, Lula usou como uma das bandeiras de campanha a alta aprovação que teve, especialmente no seu segundo mandato. É aquela bandeira levantada pelo PT que ele saiu do governo depois de oito anos com aprovação de 80% da população, tanto que fez sua sucessora Dilma Rousseff, àquela altura do campeonato, uma quase desconhecida do brasileiro. E é claro que num ano de eleição municipal, quando o eleitor vai à urna, qualquer oscilação na popularidade preocupa. E vai ser muito importante esse quadro eleitoral nas capitais e nas grandes cidades do país para o futuro da eleição de 2026. Mas aí a gente tem que perguntar aqui alguma coisa para você que está nos acompanhando no Jornal Gente. Será que é apenas essa questão pontual da alta do preço dos alimentos que está prejudicando a popularidade do presidente Lula? Existem outros fatores, não é? A eleição foi muito apertada em 2022, ou seja, a massa de manobra para a popularidade do presidente da República hoje é menor do que nos seus dois primeiros mandatos. Para boa parte do eleitor brasileiro, esse governo não vai ter aprovação independente do que aconteça. Então uma oscilação na base é muito preocupante. Há também uma desconexão do atual governo com os seus eleitores, na medida em que algumas das expectativas colocadas na campanha não se refletem hoje na atuação do governo Lula. E a atuação do presidente da República muito presente em assuntos internacionais no seu primeiro ano de mandato, passando a impressão de que os assuntos nacionais de alguma forma foram escanteados. E acho que há também algo muito, muito relevante que é o seguinte. Qual é, e aí vou fazer aqui uma pergunta, até agora, qual é a marca do governo Lula 3? O governo está tocando o nosso país há 14 meses e mais um pouquinho. Qual é a grande marca? O que de fato foi feito pelo governo? Políticos costumam dizer que o problema é a comunicação. Sempre nós, comunicadores, somos o problema, né? Não temos feito coisas, mas falta comunicar. Bem, nesse caso aqui, tenho minhas dúvidas. Oito horas, seis minutos, Cláudio.